GESTÃO DE RISCOS GESTÃO DE RISCOS Veja, por definição, problema é algo que já aconteceu ou que está acontecendo. O risco, por outro lado, Débora, é um evento potencial, algo que pode ou não ocorrer. Mas que se ocorrer, pode afetar negativamente os objetivos da nossa vida e da nossa instituição. Legal. E como que eu vou aplicar isso no dia a dia, no meu trabalho, na minha vida? Veja, Débora, a gente trabalha em um mundo com recursos escassos e as coisas podem dar errado. Isso é muito comum. O que acontece? A gente precisa priorizar. A gente precisa alocar os nossos recursos, a nossa força de trabalho, para suprir algumas necessidades. Agora, como fazer isso? Com planejamento. A gestão de risco é uma ferramenta de planejamento. Por isso, Débora, a gente pode mitigar, atenuar, evitar ou transferir potenciais problemas. Aquilo que pode vir a ocorrer e trazer danos para a nossa instituição. Então, quando eu acordo pela manhã e planejo o meu dia, eu estou fazendo uma gestão de riscos, é isso? É exatamente isso, Débora. Quando você olha no celular, previsão do tempo, quando você vai viajar e você leva uma mala de remédios, quando você compra um chitor de incêndio para a sua casa, quando você troca a fiação elétrica, quando você está trocando os pneus do seu carro que ficam carecas, tudo isso, na verdade, é gestão de risco. Legal. Agora, trazendo para o ambiente corporativo, gestão de risco é considerado um grande desafio para as organizações, certo? O que acontece é que, por muitos anos, as instituições públicas e privadas também foram acostumadas a apagar incêndio. Sabe? Apareceu o problema e agora, o que a gente faz? A gestão de risco busca antever isso. A gestão de risco busca, de alguma maneira, proporcionar ao gestor uma melhor escolha nas suas decisões. Proporcionar um ambiente mais seguro e que, por certo, pode trazer benefícios a toda a população. E qual é a função desse sistema? Dentro da empresa, de um ambiente corporativo, dentro do ambiente público, qual que é a função exata disso? A principal função de um sistema de gestão de riscos é garantir ao gestor que as medidas necessárias para mitigar potenciais danos estão sendo tomadas. Evidentemente, o melhor sistema de gestão de riscos jamais vai poder eliminar toda e qualquer possibilidade de problema. Isso não acontece. Entretanto, os principais ou potenciais danos podem ser, sim, muito melhor administrados com o sistema de gestão de riscos eficiente. É isso aí, gente. Gostou do tema? Então fique ligado que tem mais vídeos para você. Dá um like aqui para a gente, curta a nossa página e até a próxima. Tchau!